A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Glória a Deus nas alturas. Amém. 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 O testemunho do Senhor é fiel, é a sabedoria dos sires. As vozes caladas, Senhor, são Espírito e filha. 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 São Espírito. São Espírito e filha. São Espírito. São Espírito e filha. São Espírito. São Espírito e filha. 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 São Espírito. São Espírito. São Espírito. São Espírito. São Espírito e filha. 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 a bênção que puder, já que os sobrados de Eucaristia é santo, o próprio estive aqui várias vezes também, como nelas até que tem a imagem da Vida de Nossa Senhora, e sempre abrirei o vosso espanso, a vossa persistência, a vossa persistência e o Espírito de sacrifício, para que esta igreja possa abenço e pudéssemos viver esta hora. Deixo-nos aqui, ao vosso lado, à comissão, do Sr. Brato de Elias, sempre com o nosso amante interessado, sempre generosamente dedicado, e tantos outros, ao povo desta terra. Não me esqueço também, a ajuda preciosa, que de entidades públicas e particulares foi recebida, para que pudesseis levar aquilo, esta bela obra. Parabéns a todos vós, graças a Deus. Uma igreja, os filhos levantam-se poucas igrejas, só o sismo de outras boas, a antábia, consta-lá tantas outras, e os dois levantam-se tão poucas igrejas, e uma igreja nova, assim que vem a vida, que representa um ato de gentilidade, um ato de clube de fé, e uma hora de muita esperança. Pais, parabéns também por isso. É que uma igreja fala de Deus, é a casa de Deus. Aqui, a dito o Senhor, morada da Deus entre os olhos, aqui, dá-lá audiência ao seu povo. Deus, que está em todo lugar, está de modo especial, e quando tem o Santíssimo Sacramento, de modo especialíssimo, em cada igreja. Por isso, São Paulo dizia que também nós, os batizados, que somos d'alto de modo e somos de facto, entre os de Deus, igrejas de Deus, a respeitar, porque quem não deixa o tempo de Deus, Deus o discriminar. Na igreja, a lugar especial de oração, sem todo o lado, devemos rezar, sem todo o lado, devemos enrolar o pensamento a Deus. A lugar, onde, de modo especial, nos encontramos com Deus, como igrejas, é assim. Ela fala-nos também, do transcendente, a ponta para o céu, a ponta para a iluminada. É um livro aberto, em cada dia que passa, uma igreja, a dizer, nós, meus Deus, e vamos para Deus, não temos em nós, a razão de ser, nós, meus Deus, não temos em nós, o nosso fim, o nosso fim é Deus. Vamos encontrá-lo, de modo especial, em cada igreja, mas, a igreja aponta para a brevidade da vida humana, e aponta para a eternidade, que não tem fim, onde Deus nos espera, Deus que nos ama, Deus que é nosso Pai, Deus que quer a nossa felicidade, Deus que nos espera lá, nem a eternidade, a igreja aponta para a igreja aponta para alguém que nos ama, que por nós o que resolvem, o melhor doce, o sangue, a relávido da cruz. Este é o alicerce do tudo a igreja, esta é a alegria da nossa salvação temporal e eterna. É aquele que, depois do sacrário ou do altar, for na hora da missa, estará aqui conhecendo, a apontar por ti que te isole, por ti subi a cruz, por ti dê a minha vida, por ti abro esta igreja para que venhas ter comigo a que vites no meu amor. Uma igreja é uma missão de cada dia, missão para todos. Saibamos estimá-la, saibamos colaborar para ela, saibamos marcar presença de recolhimento, de oração, de participação na missa ao domingo. Ninguém fala, ninguém fala, pois aqui, ou uns lá de baixo da sua igreja, que é caróquia também. É que cada igreja, que foi dito também, simboliza a igreja, o povo de Deus e o corpo de Cristo. E aí, portanto, de muitas pedras, de muitos tijolos, de muitos blocos de cimento, temos este templo a representar também os cristãos que pelo batismo se enxergam em Cristo para participarem do batismo da vida divina. E assim, Deus pensou na vida que os unam todos em Cristo e se tornam todos os membros de Cristo. A formar da igreja, da igreja, o templo é a figura da igreja, o povo de Deus, que Cristo veio reunir e formar para ser instrumento universal de salvação, de louvor e glória a Deus e de salvação dos homens. E é por isso que ao domingo, ao menos, aqui nos unimos, a expressar a mesma fé, o mesmo amor a Deus, a mesma gratidão a Jesus Cristo, o mesmo compromisso de vivermos. E aí, portanto, há muitos em Eucaristia aqui, aqui os atos de piedade, atos de litúrgico, mas a paróquia é só uma. Porque em ela presida no nome do bispo, o paróquia, porém, vos unis ao bispo e vos unis à ação da igreja dos Açores, que através do bispo se une, abre o bem de Jesus Universal e se não paga, e se somos uma só igreja. E esta não lhe separe, mas um, facilitando-se a todos, pelo que vai colaborar todos, nas atividades litúrgicas, na catequésia que dada, nas outras sobranções, e nos unir-vos também, de maneira que a vossa paróquia possa ela progredir e ser cada vez mais uma expressão de uma igreja. Todo o grupo, fechado sobre si, não passaria de protestantismo, de um pouco fechado. Todo o grupo, comigo, aberto a toda a paróquia, já é a igreja. Nessa igreja está Cristo. E o meu fundamento, ela se torna, já agora, o sacramento, o sinal visível da ação de Cristo Salvador. O meu fundamento, eu agradeço a todos os povos. Graças a Deus, por este dia, tão feliz. Amém. 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 do Espírito Santo, pelo que em seu Filho que lhe reuni com os filhos que andavam dispersos. Amém. Assim, em boa hora purificado, eu vos dei a graça de o trazer a ele próprio a habitar em vós mesmos e de um dia possuir com herança a sociedade eterna na companhia de vós os santos. Amém. A reação dos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agradecimentos a esta ocasião para expressar o meu desacupendimento aos vereiros ministros da Constituição que sempre aprovou e eleitou a primeira peça. e foi o Senhor Bispo, a Mãe, em graça de Deus, acendeu o convite para vizir esta igreja por nossos agradecimentos e nossos conhecimentos. que sempre apoiou a construção desde o princípio. Viu na cheia, crescer e agora está feita. e agora, e agora, o segundo que é um acontecimento esta construção fica na história do Poço de Deus. Creio fundada em 1982, voou há algum tempo, com grandes sacrifícios, muita colaboração, muita ajuda e nós estamos aqui para agradecer a todos esta igreja, nesta via da igreja de Jesus e a cabeça do seu bispo de 17 de setembro de 1935. O Paulo, é preciso já levar para a construção. Houve um bem-feitor, já apareceu, infelizmente, o Senhor Francisco Pires Lima, ofereceu este terreno para a construção desta igreja. E a nossa gratidão e todo o povo que o porço de Deus agradecer o Senhor Francisco Pires Lima e o Senhor Fabiola também, por vocês. Todos que se empenharam na salvação estão nos todos possíveis as autoridades colaboraram imensamente nesta construção. Colaborando e assistindo e os dinheiros, etc., nos ofereciam. Também colaborou ativamente nesta construção. Temos que agradecer também a presença do Senhor Ministro da República, e também auxiliou tantas especialidades na construção desta igreja. Também os secretários da Saúde, da Saúde, da Saúde e da Cultura, pelos agradecimentos que o Senhor possesse neste acontecimento na bênção desta igreja. quero agradecer também a todos que se empenharam nesta colaboração na Associação. Nós estamos todos reconhecidos. Não gostamos de concretizar que todos desta igreja, são muitos por muitos, Canadá, América, todos colaboraram com os seus modos, na construção desta igreja. Também agradeço também a colaboração das comissões desta comida que trabalharam e esforçaram-se para a construção desta igreja. Quero também salientar o arquiteto Alberto Sueiro, que fez o projeto na Rúmula sentado para a construção desta igreja. O Senhor D, estamos a agradeço para você e quero agradecer a todos um momento especial do seu bispo que recebe mais outros meus agradecimentos. Muito obrigado pelo presenso do seu bispo e todo o povo. Vamos agora rezar para que esta igreja seja uma igreja viva em nosso meio, nesta comunidade e em muita cidade nesta construção. viagem era longa, curvações, catequésis, as crianças se despeçavam de cima até lá baixo e os pais ocupavam-se. Ora, nós pensamos em construir esta construção. Houve uma reunião na escola, primeiramente, que é assim, de si, se vai, se não faz, é possível fazer construção, mas houve uma nova construção, uma nova reunião para ver a mudança. Muito obrigado para o serviço para os autoridades para os partagens daqueles. Enfim, há o poder desejar para os nossos agradecimentos. Muito obrigado. 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 Obrigado.